Olá, como você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para esta sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024, é a seguinte. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Queridos, iniciamos um novo dia com a promessa de renovar nossas forças e enfrentar as dificuldades com coragem e muita fé. O versículo de hoje nos convida a não desanimar mesmo diante dos desafios que apresentam em nosso caminho. Embora o desgaste exterior seja evidente, a renovação interior é constante, um processo que ocorre dia após dia. Claro que em meio às dificuldades, muitas vezes nos sentimos exaustos, como se o peso do mundo repousasse sobre nossos ombros, não é mesmo? Não sei se você já sentiu isso. Mas é importante lembrar que a verdadeira fortaleza não vem do que é visível aos olhos, mas sim do que se enraíza no invisível, no eterno. Fixar os olhos, queridos, no que não se vê, pode até parecer desafiador, mas é nesse olhar além do tangível que encontramos a esperança que supera as circunstâncias temporárias. A vida por sua natureza efêmera nos lança em meio a tempestades imprevisíveis. O medo, por exemplo, muitas vezes se infiltra em nossos corações, susurrando dúvidas, certezas. Só que neste novo dia somos convidados a encarar nossos medos com a firme convicção de que a renovação está acontecendo dentro de nós. Assim como as estações mudam, trazendo consigo novos começos, nós também somos renovados, preparados para enfrentar o desconhecido com confiança. E neste momento, a imagem do jardim pode nos ajudar a compreender essa transformação contínua. As flores desabrocham, superando a escuridão do solo, os galhos se renovam para colher novos frutos. Da mesma forma, interiormente estamos sendo cultivados, permitindo que as sementes da esperança e também da fé germine, florescendo mesmo em meio às estações difíceis. Ao olhar para além do visível, então somos chamados a contemplar o eterno. O transitório até pode ser passageiro, incerto, mas o que não se vê, o que se manifesta na profundidade do espírito, esse é duradouro e eterno. E é nessa verdade que encontramos a base sólida para enfrentar nossos medos, porque quando fixamos nossos olhos no eterno, as preocupações temporais perdem sua força intimidadora. Então, diante das dificuldades, é muito importante lembrar que a renovação interior não é um evento isolado, mas um processo constante. A cada novo dia, somos convidados a nos inventar, a crescer através das experiências, a aprender com os desafios, a também nos tornarmos mais resilientes. O desgaste externo até pode ser inevitável, mas a renovação interna é uma escolha consciente, uma caminhada de autodescoberta e autotransformação. Portanto, meu querido, minha querida, que neste novo dia que se inicia, que possamos abraçar a verdade contida nestas palavras deste versículo, que a renovação interior seja nossa âncora, proporcionando-nos a força necessária para superar os medos, medos que tentam nos paralisar. Ao fixarmos nossos olhos no eterno, encontramos então a coragem para enfrentar as tempestades, sabendo que, no centro de quem somos, há uma fortaleza inabalável. E assim como o som nasce a cada manhã, iluminando a escuridão da noite, que possamos neste dia permitir que a luz da esperança, da fé, dissipe às sombras do medo, por exemplo. Que ao enfrentarmos as dificuldades, possamos ser agentes de encorajamento, principalmente para aquelas pessoas que sofrem, compartilhando as lições preciosas que aprendemos ao fixar nossos olhos no que é eterno. Que a renovação constante seja sempre a melodia que embala nossos corações. Inspirando-nos a viver cada momento com propósito, significado, pois quando compreendemos que o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno, abrimos então espaço para a verdadeira transformação, transcendendo as limitações que o medo tenta impor. Então, meu querido e minha querida, neste novo dia, espero que esta mensagem seja uma luz seguir seus passos, lembrando-os de que a renovação interior é a chave para enfrentar as dificuldades com esperança e coragem. E todos nós possamos então ser instrumentos de amor, compaixão e fortalecimento. Claro, compartilhando as lições preciosas que emergem do processo contínuo de renovação interior. Amém? Espero que esta mensagem tenha tocado o seu coração e, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta frase. Senhor, eu estou de coração aberto para ser renovado e restaurado. E neste propósito, abra o seu coração para esta oração. Senhor, que a mensagem deste versículo de hoje seja gravada em nossos corações como uma fonte constante de esperança e coragem. Senhor, em meio ao desgaste exterior, sabemos que estás trabalhando em nós, renovando-nos dia após dia. Mas dai-nos a sabedoria, Senhor, para fixar nossos olhos no que é eterno, no invisível, para que possamos superar, por exemplo, o medo que tenta nos enfraquecer. Que a renovação interior seja um processo contínuo em nossas vidas, uma caminhada de autodescoberta, de crescimento espiritual. Capacita-nos, Senhor, a enxergar, além das circunstâncias temporárias, a confiar também na Tua fidelidade. Que a Tua luz dissipe as sombras do medo, permitindo-nos viver cada momento com confiança, com propósito. Fortalece-nos, Senhor, para sermos agentes de esperança e encorajamento também para aqueles que enfrentam dificuldades. Que possamos compartilhar as lições preciosas que aprendemos ao fixar nossos olhos no eterno, esperando outros a buscar a renovação interior em Ti. Em momentos de desafio, que a nossa fé se torne inabalável, pois reconhecemos que o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê, esse é eterno. Então conduze-nos, Senhor, pela estrada da vida, capacitando-nos a ser luz, sal neste mundo, refletindo sempre a Tua graça, refletindo sempre a Tua graça e o Teu amor, mesmo em e as tempestades. Agradecemos, Senhor, pela promessa da Tua presença constante em nossas vidas, que cada suspiro, cada desafio e cada vitória sejam dedicados a Ti como testemunho da Tua obra transformadora em nós. Amém. Muito obrigado você que me acompanha neste momento, é uma grande alegria ter a sua companhia. E faço um convite, terminando esta palavra, já aguardarei você lá no nosso novo encontro em Reavivando Histórias, um vídeo muito especial. Aguardo você. Se você ainda não conhece, o link está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. E claro, aqui neste vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esta mensagem. Muitas pessoas precisam ouvir tudo isso hoje. E claro, aguardo você novamente aqui também no nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E tenha um ótimo dia.